Pode acontecer de você pegar uma lesão patognomônica, daquela lesão ser característica da doença, tipo uma DAP, uma lesão a nível de lombo sacra, onde o animal começa a cometer a base da cauda, vai evoluindo para a cinturinha, tem pápulas e pústulas, colaretes ali, e você vê a presença de parasito, e aí você fecha como diagnóstico de DAP? Pode! Mas se for uma pós-DAP generalizada, você não vai ter noção se é uma pós-DAP generalizada, que já passou daquela fase inicial, já não tem mais aquela lesão marcada, e vai te confundir, assim como o pênfigo. O pênfigo pode te confundir com outros diagnósticos diferenciais, pode te confundir com farmacodermia comum, com dermatofitose comum, com doença otimônica comum, ou com demodiciose, com dermatite atópica crônica, pode te confundir com outra, com dermatite alérgica de contato, então olha quanta coisa pode te confundir.